Bom dia a todos. Obrigada por nos aguardarem. Agora eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por participar da conferência de resultados do terceiro trimestre 2020 da ROME. Esse terceiro trimestre consolidou uma sólida e intensa recuperação do mercado doméstico. Além disso, o mercado externo também começou a dar os primeiros sinais de recuperação. Os destaques, além da evolução de margens, foram a entrada de pedidos e a receita líquida das unidades de máquinas ROME e difundidos e usinados. Na unidade de máquinas ROME, a entrada de pedidos foi muito positiva, mostrando um cenário de recuperação da indústria nacional. Sem dúvida, uma taxa de juros baixa e um câmbio favorável está trazendo um ambiente para os nossos clientes com mais competitividade e muito investimento em produtividade. A unidade de máquinas ROME, com as novas gerações de produtos, está capturando essas oportunidades e isso já refletiu no crescimento da receita e na entrada de pedidos. Na unidade de fundidos e usinados, continuamos com a entrada de pedidos forte. Agora, além do segmento de peças pesadas, também os demais setores. Melhoramos a rentabilidade no trimestre e destacamos que o mercado está retomando de forma sólida desde o final do segundo trimestre. A nossa operação na Alemanha, a unidade de negócio, Buchartenberber, nós estamos com a carteira de pedidos mais concentrada para entrega no quarto trimestre. O nosso desafio continua a ser incrementar a carteira de pedidos para 2021 em um ambiente de mercado internacional ainda volátil. Entretanto, a melhora das perspectivas para o mercado asiático, principalmente China, já estão se consolidando e projetos importantes para 2021 estão em fase final de negociação. Com a pandemia, o nosso principal objetivo em 2020 continua a ser proteger nosso principal ativo, o time ROME, suas famílias, nossos parceiros de negócios. Nós continuamos com uma série de medidas restritivas e, assim, continuamos operando e atendendo o nosso cliente com excelência. Agradeço novamente a todo o time ROME, que com muita intensidade, cooperação e capacidade de reação, está conseguindo entregar um resultado importante em 2020. Agora, eu gostaria de passar a palavra para o Fábio, que irá detalhar os nossos resultados do terceiro trimestre. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, Cassiano. Primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigado por participarem da web conference do relativo ao terceiro trimestre de 2020. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, sempre pelos destaques. O principal destaque do trimestre foi a entrada de pedidos, alcançou 313 milhões de reais, crescimento de 65,5% em relação ao terceiro trimestre de 2019. Esse resultado foi alcançado, principalmente, decorrente do incremento de pedidos de máquinas ROME, que superou 100%, e, principalmente, da retomada dos investimentos no mercado doméstico, como o Cassiano já comentou, um ambiente mais favorável para a retomada dos investimentos com taxa de juros mais baixa, um câmbio favorável à competitividade da indústria nacional, e uma inflação ainda dentro de um certo patamar que estimula o investimento. E, adicionalmente, fundidos e usinados, que, nesse trimestre, além das peças fundidas de grande porte, que já vinham desde o segundo trimestre de 2019 apresentando evolução, a gente vê também a retomada dos demais segmentos dessa unidade de negócio, tais como a parte de caminhões e ônibus, a parte de máquinas agrícolas, e, por fim, também, a linha amarela. Mais especificamente, da unidade de fundidos e usinados, nesse terceiro trimestre, nós tivemos um crescimento de 74,9% na receita operacional líquida em relação ao terceiro trimestre de 2019, principalmente impulsionado pelas peças de grande porte para o setor de energia. A maior receita, o maior volume de produção, é bastante capital intensivo, melhoria da eficiência operacional e o mix de produto, aliado ao controle bastante próximo das despesas operacionais, permitiram que a gente tivesse uma expansão da margem operacional bastante significativa nessa unidade de 10,1 pontos percentuais. Na unidade de máquinas home, a receita também apresentou um crescimento de 12,4% nesse trimestre em relação ao terceiro trimestre de 2019, decorrente da retomada dos pedidos para o mercado doméstico. Esse incremento da receita, o controle rígido das despesas operacionais, permitiram que a gente tivesse uma expansão também bastante significativa da margem operacional dessa unidade de negócio, que cresceu 6,3 pontos percentuais. Voltando um pouco para a entrada de pedidos, máquinas home, nesse terceiro trimestre, apresentou um crescimento de 140,3% em relação ao terceiro trimestre de 2019, fruto da retomada, principalmente a partir de junho desse ano, dos investimentos no mercado doméstico. O mercado externo ainda está um pouco mais lenta a retomada, porém no mercado doméstico, de fato, a gente vê essa retomada mais rápida e mais consistente. E adicionalmente, como o Cassiano já comentou, as novas linhas de produto que a gente lançou nos últimos anos estão fazendo um grande sucesso para os nossos clientes. E adicionalmente, nós lançamos novas alternativas de negócio, como por exemplo, no segundo trimestre, lançou a locação de máquinas, que também está dentro das expectativas que a gente desenhou no lançamento dessa nova solução. No segmento de fundidos e usinados, falando da entrada de pedidos, o terceiro trimestre de 2020 continuou muito forte a entrada de pedidos, um crescimento de quase 41% em relação ao terceiro trimestre de 2019, que já vinha tendo um crescimento em relação aos períodos anteriores, mas assim mesmo a gente continuou apresentando um crescimento e aí vem tanto das peças de grande porte e também da retomada dos segmentos, dos demais segmentos, como eu já falei, caminhões, máquinas agrícolas e linha amarela. E por fim, essa maior entrada de pedidos resultou numa carteira de pedidos ao final de setembro desse ano, 41% acima de 30 de setembro de 2019. Aqui, com destaque para máquinas, fome e fundidos e usinados, até porque foram os que apresentaram crescimento na entrada de pedidos. E aí a gente termina então com uma carteira também bastante robusta para um olhar mais prospectivo. Em termos de índices macroeconômicos, aqui o último que tem em termos de PIB, PIB Industrial, Fundação Bruta e Capital Fixo, é o segundo trimestre de 2020. É um trimestre, claro, marcado pela pandemia. Nós também sofremos muito, principalmente segunda quinzena de março, abril e maio. Então, obviamente, essa queda, nós também sentimos naqueles praticamente dois, três meses. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante aqui, até olhando no próximo slide, a partir de junho, começaram a voltar os pedidos no mercado doméstico e a gente viu, principalmente em máquinas fome, uma retomada bastante sólida. Isso muito, olhando aqui os índices, outros índices macro, a gente vê aqui em abril, muitas fábricas pararam, então a utilização de capacidade instalada caiu muito drasticamente naquele mês, mas a gente vê uma retomada mês a mês na indústria, voltando aí em agosto a níveis históricos. Isso deve se acomodar em algum patamar, porque, obviamente, o que não foi produzido nesse período acaba escorregando um pouco para os meses subsequentes, mas o que a gente tem de sentimento real é que as indústrias estão trabalhando em um nível forte. Então, a gente tem aí uma visibilidade e que a utilização da capacidade deve se estabilizar num patamar bastante favorável para novos investimentos. E, aliado a isso, a gente vê esse outro índice que ele é bastante, ele mede muito o humor, a confiança do empresário industrial, da mesma forma, quando anunciada a pandemia, ele teve uma queda muito grande, ele vinha em níveis bons no começo do ano, teve uma queda bastante brusca em março e abril, mas a gente também vê uma retomada desse índice, está agora em outubro em 61,8 pontos e é um patamar bastante bom. E aqui dentro, como ele mede a expectativa do momento atual e da perspectiva futura, o que a gente viu que mais se desenvolveu, mais se retomou, foi o momento atual, ou seja, isso faz com que, de fato, estimule os empresários industriais a tomar a decisão concreta de investimento e isso a gente, de fato, vê se materializando, principalmente na entrada de pedidos de máquinas fome. Aqui dos segmentos que demandam os produtos nas três unidades de negócio, o que a gente gostaria de destacar em máquinas fome, são dois principais segmentos, a parte de máquinas agrícolas tem ido muito bem nesse ano, o câmbio, obviamente, tem um papel relevante dentro desse segmento, de qualquer maneira, é um segmento que esteve e continua bastante demandante de novos investimentos. E a parte de embalagens, aqui é mais voltado para o nosso segmento de máquinas para plásticos, mas, de qualquer maneira, com todo esse ambiente de delivery, de vendas, ou seja, mercado eletrônico, etc., estimula bastante o segmento de embalagem, que vem performando bastante bem nesse ano de 2020. BW, a gente, a BW é mais concentrada, em um volume menor de segmentos, uma empresa mais de nicho, então, a parte, ou seja, máquinas e equipamentos permaneceram praticamente constante, houve uma migração de automotivo para motores e sistemas, mas, de qualquer maneira, isso depende muito dos pacotes que ela vende, dos projetos que ela vende, mas, de qualquer maneira, continuam os mesmos segmentos atendidos pela BW, daqueles que ela vem atendendo nos últimos anos. E, a parte de fundidos e usinados, o grande destaque é o incremento do segmento de energia, do qual representou mais de metade das receitas do ano de 2020. Os outros segmentos sofreram mais com o advento da pandemia, mas, aqui, eu acho que o importante é comentar que, mais recentemente, a gente tem notado uma retomada consistente desses outros segmentos, que nos dão uma perspectiva positiva, não só para a parte de energia futuramente, mas, também, para os demais segmentos que a nossa unidade de fundidos e usinados atende. Em termos de distribuição da receita para a unidade de negócio, o que a gente vê é máquinas home perdendo um pouquinho de participação, mas, aqui, em virtude do incremento da receita de fundidos e usinados, relativamente, ter sido maior do que o de máquinas home. Então, ela acabou diluindo um pouco o máquinas home e, também, o mesmo acontecendo com o BW, que BW, em reais, ficou levemente abaixo de 2019, porque teve uma desvalorização cambial bastante significativa, mas, de qualquer maneira, esse incremento mais significativo lá, em fundidos e usinados, acabou diluindo as demais unidades de negócio. Em termos de faturamento por região geográfica, quem ganhou a participação foi o mercado doméstico, aqui, como já comentado, a retomada foi mais consistente, mais rápida para máquinas home no mercado doméstico e, a parte de fundidos e usinados, que foi o maior crescimento de receita, como a gente comentou, principalmente, do segmento de peças pesadas, as peças são todas para o mercado doméstico, então, o Brasil acaba tendo uma retomada da receita mais rápida do que lá fora. O Cassiano também comentou, lá fora, a retomada está um pouco mais lenta, mas a gente começa a ver agora, principalmente nos últimos meses, que o mercado externo também começa a dar alguns sinais de melhoria. Então, com esse crescimento do Brasil, a Europa acaba perdendo um pouco de participação, a América Latina ficou praticamente estável, aqui o que dá para falar é que a América Latina, também nos últimos meses, a gente começa a ver alguma recuperação, Peru, Chile, Argentina. Estados Unidos permaneceu, em termos de faturamento, no mesmo patamar, Estados Unidos está um pouco mais desafiador, o cenário, mas também a gente começa, de uma maneira mais lenta, mas começando também a ver uma leve recuperação. E a Ásia, aqui é representada pelas entregas da BW, a BW tem uma carteira ainda boa para o ano, então ela vem entregando seus produtos e continua bastante presente na Ásia, como a gente já comentou, lá estão alguns projetos acontecendo, com perspectivas bastante boas. Em termos de entrada de pedidos, a gente já comentou no início da conferência, aqui a gente vê máquinas home, mais de 220 milhões de entrada de pedidos no terceiro trimestre de 2020, entrada de pedidos bastante substancial, que representou um incremento de 140% em relação ao terceiro trimestre de 2019, isso vem da retomada realmente dos investimentos, no mercado doméstico, uma taxa de juros mais baixa, o novo patamar cambial, a inflação mais controlada, isso faz com que haja investimentos mais significativos, um ganho de competitividade e produtividade, e a gente está bem posicionado com novas linhas de produtos que a gente lançou nos últimos 2, 3 anos, e estamos aproveitando as oportunidades que o mercado está nos oferecendo. E nos 9 meses acumulados, o crescimento também é bastante substancial, 49,6% em relação ao acumulado nos 9 meses de 2019, e aí de novo representado pelo mercado doméstico. A BW, houve uma redução da entrada de pedidos, mas aqui eu acho que é importante a gente olhar um pouco para frente, principalmente os projetos vindos da Ásia, dentro da Ásia, principalmente China, a gente já vê uma evolução do estágio das negociações, e ali também nós estamos participando de diversos projetos que devem se maturar ao longo dos próximos meses, para que a gente possa alimentar a carteira de pedidos para as entregas do ano de 2021. Infundidos e usinados, já tinha sido uma entrada de pedidos boa, significativa, no terceiro trimestre de 2019, mesmo assim a gente viu um crescimento de quase 41% nesse terceiro trimestre, aí tanto representado pela continuidade dos pedidos das peças de grande porte, de energia, mas também pela retomada mais recente dos demais segmentos, caminhões, máquinas agrícolas e linha amarela. E no ano também um incremento bastante importante de segmento difundido, ou seja, trouxe 45% a mais de pedidos do que no mesmo período de 2019. E por fim, então, a entrada de pedidos do terceiro trimestre superou o terceiro trimestre de 2019 em 65,5% no ano 23,2%. Bom, com essa entrada de pedidos bastante significativa que houve no terceiro trimestre, a gente termina com uma carteira de 472 milhões de reais, 41% acima do terceiro trimestre de 2019, 18% acima de junho desse ano, com destaque aqui para a Máquinas Home, que a gente viu que o crescimento de entrada de pedidos foi bastante substancial, a gente termina com uma carteira mais que o dobro comparado com setembro de 2019. BW, como eu comentei, a carteira, conforme as entregas vão acontecendo, como a entrada de pedidos ainda está baixa, vai tendo carteira, mas, de qualquer maneira, nós estamos com boas perspectivas de projetos, principalmente na Ásia, para que a gente consiga alimentar essa carteira para o ano de 2021. Lembrando, só que para o ano de 2020, a carteira da BW já está toda construída há algum tempo, agora é uma questão de execução de entrega. E, por fim, fundidos usinados, também uma carteira quase aproximadamente 78% acima de setembro de 2019, então, também tendo uma perspectiva bastante positiva para essa unidade de negócio. Em termos de estrutura de custos, mesmo o ano com bastante desafio, a gente está trabalhando normalmente dentro, obviamente, de todas as restrições e protocolos do COVID. Mesmo assim, o time conseguiu achar alternativas e a gente conseguiu, com isso, manter uma estrutura de custos muito similar a 2019, até um pouquinho melhor, que está permitindo com que a gente consiga entregar margens melhores do que em 2019, como a gente vai poder verificar agora no próximo slide. Então, aqui, no terceiro trimestre de 2020, nós alcançamos uma margem bruta de 31,6%, dois pontos percentuais melhor do que o terceiro trimestre de 2019. Aqui, alguns fatores contribuem para essa evolução. Máquinas home, além de ter um mix com mais mercado doméstico, a exportação também tem a sua margem expandida em virtude da desvalorização cambial e fundidos usinados pelo mix de produto com mais peças de grande porte em 2020 e uma evolução do volume de produção e eficiência operacional que acabam diluindo os custos fixos. E a BW, como teve um faturamento mais baixo no terceiro trimestre, ela acabou não contribuindo para esse incremento. Bom, com uma margem bruta em evolução e uma receita um pouco maior nesse trimestre e nesse terceiro trimestre comparado com o terceiro trimestre de 2019 e despesas bem controladas, a gente também vê um incremento nas margens operacionais, ou seja, a margem EBIT saltou de 11,1% para 12,3%, alcançando então um EBIT perto de 31 milhões. Da mesma maneira, a gente vê o EBIT, nós alcançamos 40 milhões de EBIT nesse terceiro trimestre, representando uma margem de 16% acima do terceiro trimestre de 2019. E por fim, uma margem líquida de 14,4%, o que representa um lucro líquido de 36,1 milhões, também é bastante acima do que foi o terceiro trimestre de 2019. Indo aqui na análise por unidade de negócio, que são os nove meses acumulados, a gente vê a par de máquinas, teve uma leve evolução em termos de receita, porém, a gente vê uma evolução da margem bruta, aqui tem mais mix com o mercado doméstico e expansão da margem de exportação com a desvalorização cambial, isso fez com que a gente tivesse uma evolução de margem bruta e com despesas operacionais controladas, a gente vê uma expansão ainda mais significativa na parte de EBIT, alcançando 18,4% nesse ano de 2020. A BW, como eu já comentei, em reais, a redução da receita foi pequena, porém, em euros, essa redução é de 27,3%, mas mesmo assim a gente conseguiu preservar a margem bruta, isso fruto de diversos projetos que a gente tem feito na BW ao longo dos últimos anos focados em aumento de rentabilidade, também a gente teve lá uma redução de despesas operacionais, então, que permitiu com que a gente não deteriorasse tanto margem mesmo tendo uma receita que em moeda original teve uma redução de 27,3% em relação ao mesmo período de 2019. E, por fim, fundidos usinados, aqui sim, tem uma evolução de receita bastante importante, principalmente no segmento de peças pesadas, isso resulta que nos nove meses de 2020 o mix de produtos, esse mix de faturamento tem a maior participação de peças pesadas, também aliado à evolução, ao maior volume de produção e eficiência operacional que eu já comentei que ajuda a diluir os custos fixos, ali o capital é bastante intensivo, então, aqui a gente vê um salto bastante grande de margem bruta de 7,4% para 19% e aliado ao controle bastante efetivo das despesas operacionais, o mesmo acontece com a margem ebítida, ou seja, a fundida de usinados terminando o acumulado em 2020 já com ebítida de 11,5%. Aqui a parte de posição financeira, a gente vê a evolução dos resultados operacionais, aqui também é algo muito importante, ou seja, a gente está conseguindo não só entregar um resultado econômico, mas o financeiro também tem gerado caixa, nesse terceiro trimestre nós geramos um caixa bastante importante, ou seja, saímos numa dívida líquida de 28,5 milhões com caixa líquida de 26,2 milhões, a própria evolução das margens contribuiu muito para essa melhoria da geração de caixa, aliado àquela capacidade de reação que o Cassiano comentou, cada vez a gente tem ficado mais ágil para reagir às oscilações de mercado e fazer com que a gente possa frear e acelerar com maior eficiência na parte de capital de giro então a gente terminou o trimestre com uma posição financeira bastante robusta da companhia caixa líquida de 26 milhões um caixa de 196,6 milhões dívida de 166,4 milhões temos pouca dívida ainda para pagar em 2020 e estamos então com um caixa bastante robusto para fazer frente a essas obrigações em termos de performance da ação nos últimos dois anos a performance foi bastante acima do Ibovespa eu creio que a melhoria dos resultados operacionais aliado a geração de caixa consistente os níveis de inadimplência aproveitando estão bem controlados mesmo diante do ambiente de pandemia tem gerado constantemente caixa e agora também a gente vem de uma retomada principalmente do mercado doméstico mais consistente tudo isso tem feito com que a ação tenha tido uma performance acima do índice bom com isso a gente finaliza a apresentação da conferência relativa aos resultados do terceiro trimestre de 2020 novamente agradecer a presença de todos e a gente fica à disposição agora para responder as perguntas dos senhores e senhoras muito obrigado a todos senhoras e senhores iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento para fazer uma pergunta por favor digite-a na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom ou para perguntas via áudio utilize a ferramenta ReisRail para liberarmos o seu microfone antes de fazer a pergunta pedimos que se identifiquem dizendo o seu nome e a empresa que você representa nós temos uma pergunta do Tiago Gomes ele é investidor pessoa física eu vou dividir a pergunta em dois e já vou respondendo então a pergunta é a receita operacional líquida cresceu para máquinas home e fundidas usinados porém foi bastante pressionada pela variação negativa de 48% de máquinas BW mesma dinâmica observada no trimestre anterior a BW realmente está com uma receita menor esse ano mas a BW é sempre importante olhar ela os 12 meses a gente ainda tem bastante convicção que para os 12 meses para o ano de 2020 a BW vai sim adicionar valor para o grupo home para os acionistas além disso tem todas as sinergias que a gente tem entre o Brasil e a Alemanha que também muitas vezes estão capturadas dentro de máquinas home mas especificamente da BW eu prefiro sempre olhar a receita dos 12 meses e esse ano a maior parte dos pedidos está para o quarto trimestre olhando os 12 meses a BW deve sim ser acreditiva o crescimento de receita como mencionado de máquinas home e fundidos usinados foi bastante demandado pelo mercado doméstico e esse sim voltou de maneira bastante sólida a segunda parte da pergunta do Tiago eu vou ler na carteira de pedidos embora a BW tenha mostrado alguma recuperação se comparado com o trimestre anterior ainda se vê essa linha de negócio bastante pressionada com demora na recuperação como a companhia avalia essa queda de demanda foi apenas pela pandemia ou algum outro fator pressionando a BW há algum horizonte de recuperação o grande motivo foi a pandemia a gente tem dentro da carteira de oportunidades da BW vários projetos e praticamente todos eles ficaram on hold durante toda a pandemia e voltaram agora no terceiro trimestre a se aquecerem tanto que a gente como o Fábio mencionou e eu mencionei também a gente tem uma boa confiança que agora no quarto trimestre alguns projetos que estão mais quentes principalmente na China vão se tornar pedidos claro é uma briga contra a concorrência mas a gente acha que está muito bem posicionado para levar alguns desses projetos e já começar a normalizar a carteira da BW para 2021 então é isso bom eu tenho aqui do Roberto da 4 investimentos justamente uma pergunta sobre o mesmo assunto vocês citaram que estão com projetos importantes em fase final de negociação poderiam nos dar uma noção da magnitude financeira desses projetos e do setor obrigado esses projetos são na grande maioria na China vamos lembrar a BW é uma empresa que fatura por ano entre 38 e 45 milhões de dólares de euros desculpa o ano passado foi um pouco mais esse ano vai ser um pouco menos esses projetos nos dariam uma tranquilidade para buscar ainda mais pedidos até março abril do ano que vem eles encheriam mais ou menos metade da carteira que a gente gostaria para o ano de 2021 então são projetos de magnitude boa os setores são os mais variados motor grande motor grande diesel são setores de energia são setores que a BW usualmente atende agora a grande diferença é que um pouco mais concentrado esses projetos como eu falei na Ásia na China principalmente com licença caso haja alguma pergunta queiram por favor digitá-la na ferramenta de que o enable aplicativo Zoom ou para perguntas via áudio utilizar a ferramenta Reis Hand para liberarmos o seu microfone antes de fazer a pergunta pedimos que se identifiquem dizendo o seu nome e a empresa que você representa eu tenho mais uma pergunta agora do João Paulo Reis bom dia João Paulo vocês poderiam comentar sobre o processo de nacionalização da produção industrial e os impactos positivos dos juros e do câmbio para os próximos meses e também como está o desenvolvimento do novo negócio de locação de máquinas bom dia João bom a gente acredita muito no processo de nacionalização da produção industrial a gente vê sim para os clientes nacionalizando peças e para isso demandando máquinas home para esse processo tanto máquinas ferramenta quanto máquinas para plástico e sem dúvida o impacto dos juros no nosso negócio está sendo bastante positivo vamos lembrar que os nossos clientes buscando produtividade sem dúvida começam a ter retornos muito maiores do que os juros hoje de mercado então isso sem dúvida está ajudando nessa retomada mas até um pouco mais rápido do que a gente imaginava o terceiro trimestre realmente a entrada de pedidos sem ter tido qualquer feira sem ter tido qualquer evento comercial mostrou uma reação bastante grande o câmbio da mesma forma dá competitividade para os nossos clientes e isso faz com que eles se destacam e a segunda parte da pergunta como está o desenvolvimento do novo negócio de locação de máquinas está indo bastante bem a gente até no release coloca o incremento de capex decorrente de locação ele é o grande motivo do incremento de capex então a gente está conseguindo se entregar as máquinas em locação toda a conectividade das máquinas está funcionando muito bem enfim a gente está conseguindo transformar do papel para a realidade esse negócio e a gente acha que a execução de margens para esse negócio também está dentro da nossa expectativa esse negócio deve continuar crescendo dentro da home e eu acredito muito nesse modelo para os próximos anos nós temos uma segunda questão do Roberto Teixeira da 4.1 investimentos vocês enxergam que os projetos de peças grandes do porte de setor energia devem permanecer com boa demanda para os próximos anos ou foi mais algo pontual é bastante difícil responder essa pergunta vai depender claro da demandamica do país se o país estiver crescendo se o país estiver precisando de energia sem dúvida a parte de energia eólica que é o setor que demanda essas peças de energia de grande porte é um setor que é bastante competitivo no nosso país em termos de custos de energia então ele tende sim a ter uma boa demanda para os próximos anos se a gente tiver um bom PIB nos próximos anos de maneira consistente claro que para 2021 a gente está bastante otimista porque tem bastante oportunidade para entregar para os próximos anos vai ser a dinâmica dos leilões dinâmica do mercado livre também que é um mercado que vem demandando bastante de torres eólicas enfim eu acredito realmente que a gente vai conseguir estar bem posicionado e se o mercado crescer sem dúvida esse setor vai nos ajudar bastante Fábio tem uma pergunta do Thiago Lino você pega ela por favor claro uma pergunta do Thiago Lino investidor pessoa física a pergunta é com relação a compra de matéria prima ainda estão enfrentando entraves devido às paralisações enxergam oportunidades para melhor compra aproveitando o incremento de caixa Thiago até o momento o time conseguiu buscar alternativas para a parte de supply chain é claro que alguns pequenos entraves do tipo alongamento e mid time houve mas todos eles a gente conseguiu uma alternativa para conseguir trazer essas matérias primas e componentes no timing certo e cumprir então nossas obrigações de entrega para os nossos clientes então assim até o presente momento a gente não não teve nenhum impacto significativo em relação a paralisação de fornecedores nosso time de supply chain está muito próximo de toda a cadeia para garantir que a gente consiga trazer essas matérias primas e componentes no tempo certo e por fim a parte de compra é claro que a gente com um pouco mais de disponibilidade pode trabalhar alguma coisa em termos de alguma eventual compra por um período mais longo um pouco mas de fato eu não acredito que isso seja significativo né alguns componentes ou algumas matérias-primas mais ligadas a parte de metais chapas sucata ferrogus tem tido um pouco mais de pressão inflacionária talvez aí tenha alguma oportunidade mas de fato eu não vejo nada tão significativo nesse aspecto acho que o mais importante nesse caso aqui a gente garantir que essas matérias-primas e componentes estejam aqui dentro da home no tempo certo para que a gente então não atrase as entregas que a gente se comprometeu com os nossos clientes eu vou ler mais uma pergunta do Jair Peixoto investidor pessoa física referente a alugais de máquinas que a home faz qual o impacto da manutenção do maquinário alugado para a empresa a home na venda da máquina não na alocação mas na venda da máquina a gente dá já três anos de garantia para os clientes com revisões que são feitas já programadas com preço já determinado então no aluguel de máquina como são alugues de um ano ou dois anos o impacto são essas manutenções já programadas quando tem alguma manutenção corretiva muitas vezes decorrente de algum acidente da máquina trombou a máquina esse não está dentro do aluguel todas as manutenções preventivas e todas as manutenções por algum problema da home está tudo dentro do preço do aluguel já então o aluguel não é simplesmente o aluguel da máquina é praticamente um aluguel da disponibilidade da máquina e como a gente tem no nosso modelo venda direta e principalmente assistência técnica direta posicionada no país todo a gente consegue fazer isso com uma boa eficiência por isso que o modelo a gente acredita bastante principalmente nas margens eu também tenho mais uma pergunta do Márcio Márcio Posebon ele é investidor também pessoa física no que tange a receita de fundidos designados como vocês enxergam o atual posicionamento de preço e competitividade entende que estão em um patamar adequado para ganhar volume nos próximos meses ou ano o preço no fundido está pressionado por matéria prima a gente vem conversando tempestivamente com os nossos clientes e claro tentando repassar esses preços para que a gente não tenha um impacto na margem negativo e a gente vem conseguindo é um fenômeno de todo o país o incremento do preço da matéria prima no caso da fundição principalmente sucata e ferro usa mas que os clientes na grande maioria estão entendendo claro que o time da fundição comercial tem que se desdobrar para conseguir os objetivos de reajuste para minimizar esse impacto mas esse é o nosso dia a dia para os próximos meses e anos eu acho que a home está sim muito bem posicionada tanto na parte de peças pesadas acho que a nossa nossa fábrica ou nossa fundição pesada é muito produtiva muito moderna e tem tudo para ser é bastante competitiva tanto quanto na fundição leve com a linha nova que nós compramos alguns anos atrás que já está indo bastante bem e o país como um todo eu acho que vai ficar competitivo em fundidos usinados a gente tem aí várias oportunidades inclusive de exportação e que a gente vem mês a mês adicionando na nossa esses clientes na nossa carteira então eu acredito sim que é um business que tem bastante competitividade para o país mais uma pergunta do João Paulo quando vocês acreditam com o atual nível de demanda que vocês atinjam uma capacidade ideal nas unidades Fabris alavancando assim as margens a gente ainda está ainda com as unidades Fabris funcionando na grande maioria em alguns casos não mas na grande maioria em primeiro turno a gente já produziu muito mais falar de máquinas agora muito mais máquinas do que no passado no passado a gente chegou a produzir mais de 2 mil máquinas vocês podem ver para os números de vendas que está longe ainda de chegar nesse patamar acho que vai ser ano a ano vai depender muito do mercado e conforme o mercado for reagindo e a demanda for melhorando para o mercado nacional onde a gente tem um market share bastante importante a gente vai alavancando e o mercado externo também a gente vem crescendo esse ano pelo Covid vai ser bem difícil crescer no mercado externo em máquinas home mas a gente veio com um crescimento consistente nos últimos anos e a gente acredita que nos próximos anos o mercado externo voltando a crescer também vai ajudar a alavancar e a aumentar a capacidade das unidades fabris claro que alavanca margens sim mas eu acho que a gente está bem enxuto também para que os impactos da margem por falta da alavancagem não sejam tão significativos haja vista as margens de máquinas home nesse ano a gente está conseguindo mesmo assim ter boas margens obrigado João Temos mais uma pergunta vinda do Roberto Teixeira Cleto 4 investimentos a pergunta é com relação a estrutura de capital de qual percentual de dívida em relação ao capital consideram o ideal numa visão de longo prazo o que a gente sempre teve com filosofia até com preservação da perenidade da companhia é que o segmento que a gente atua a bem de capital ele é muito sensível o ambiente macroeconômico então quando tem um ambiente maior incerteza ele acaba sentindo mais rápido e usualmente usualmente demora um pouco mais para retornar ou seja o nosso vale usualmente é um pouco mais longo então o que a gente sempre discute e a filosofia é não ter um nível de endividamento muito alto porque obviamente a gente nunca consegue prever com certa muita precisão quando será o próximo downturn da economia a gente já chegou a ter uma vez e meia ebítida nos últimos anos a gente veio trabalhando mais ou menos meia vez perto de uma vez o ebítida se a gente pegar dos últimos anos ele foi perto dos 80 milhões que a gente entende que é um nível que dá para a gente conviver olhando para a preservação da saúde financeira da companhia mas de qualquer maneira é até um pouco difícil de fazer com relação com o ebítida porque como eu falei tinha um ciclo um ano o ebítida pode ser muito bom eventualmente tem uma crise no ano seguinte esse ebítida ele sofre uma influência muito grande do ambiente e mapa de qualquer maneira a gente terminou com caixa líquida estamos gerando um caixa importante no ano obviamente também declaramos um volume grande de distribuições ao longo do ano qual será a parte liquidada agora até dezembro mas de qualquer maneira a filosofia nossa é de fato não ficar muito endividado por essa média que a gente fica a gente tem ficado nos últimos anos perto de meia vez até uma vez ebítida que a gente considera relativamente saudável na visão de longo prazo com licença como não há mais perguntas eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Cassiano para as considerações finais lembrando que o departamento de relações com investidores da ROME está à disposição para responder as demais dúvidas e questões por favor senhor Luiz Cassiano obrigado a todos por atender a conferência aqui do terceiro trimestre da ROME nosso time de relações com investidores está disponível se tiver mais alguma questão e a gente se vê no início do ano para o resultado do quarto trimestre do ano de 2020 tenha um bom dia a teleconferência da ROME está encerrada agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia e aí E aí